Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive A seu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive A seu lado A seu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de te cuidar Eu de te cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos Os teus sonhos eu realizarei Vou te cuidar Vou te levar Vou te levar Te conduzir E quando você E quando você alcançar Saberás Saberás que em todo tempo eu estive A seu lado Nunca te deixou Um dia Sem peculiar Legenda Adriana Zanotto